Zezé manda vigiar a Graciele, isso mesmo, é, Zezé agora tá deixando o mordomo dele, o cuidador dele também, né, o ajudante dele aí, o braço direito dele, nas viagens, ficar junto com a amante, né, por que, Glau, você tá fazendo isso? Uai, porque ele ao mesmo tempo vigia, né, se ela der na cabeça lá de pegar a vassoura e a mala pra ir atrás dele, o Jojo vai falar, né, vai falar, Zezé segura que tem boi na linha, é, e ele é bobo, é lógico que ele vai pegar e vai deixar ele pra vigiar lá, ué, pôr ele pra vigiar, né, comprar remédio, fingindo, tudo mais, Zezé disse que vai cantar, era isso que ele fazia com a Zilu, ele falava assim, eu vou cantar, vou viajar pra ir cantar, mentira que ele tava na cidade, lá nos motelinhos, lá junto com a amante, é, fungando o nariz na caatinga, né, era isso mesmo que tava fazendo aí, ó, falar que viajar, mas tava na cidade, Ah, a Zilu foi muito boba, a Zilu acreditou demais, né, é, pode confiar não, ela podia ter dado uma seguida nele, né, é, a mulher tem que tá aí, né, seguindo os povos aí, pra ver onde é que os povos tá, né, aí o que que acontece, gente, Ela, é, é, quer viajar com ele essa semana, porque ele tem show, né, ele tem show essa semana, e ele vai fazer o show, né, mas a amante, é, tava arrumando tudo pra ir, arrumando tudo pra ir, né, mas o Zezé, ele preferiu que não, tá, Ele até botou uma desculpa, dizendo, olha, a estrutura lá não é das primeiras, vai que você vai, e com essa chuvarada, agora é tempo da chuva, é, o, pode ser que a gente pegue o carro pra chegar no show, o carro atola, é, pode ser que o palco possa, é, dar algum problema, fica aí com o Jojo, fica aí no nosso AP assombrado, Que eu vou trabalhar e você fica aí com o Jojo, né, dentro dele tava assim, eu e a Dani, né, dentro dele tava assim, fica aí, mó, credos, inferno, né, ele tava pensando assim, fica aí, ô, coisa ruim, né, então, é, o Zezé botou o Jojo pra vigiar ela, enquanto ele vai, né, pras quebradas, é isso mesmo, E ela vai ficar, Glaucia? Vai, vai ficar, vai ficar, né, porque ele já falou, pode acontecer várias coisas, tá chovendo demais, e o palco pode cair, né, o carro atola, tudo atola, né, o Zezé falou, falou pra ela, ó, quem pode atolar é só eu, Ele falou certo, né, gente, é só ele que pode atolar, ela não pode, não, quem mandou ela arrumar o bucho, né, agora ele vai atolar com a Dani, viu, até o próximo vídeo.